Eu considero este um grande projeto, o maior projeto que eu costumo dizer até que tem a mão de Deus, porque é um projeto onde a família terá o seu lar resgatado, com a dignidade de uma casa própria, que é o sonho de todo pai, que é o sonho de toda mãe. O governo do estado do Paraná, ele vem cumprindo essas metas, iniciou já na nossa região da Concã, onde vários municípios, prefeitos que aqui estão, que com muita competência elaboraram os projetos, disponibilizaram terrenos, para que sejam já viabilizadas aí as primeiras obras, as primeiras construções de obras que acontecerão em todo o estado do Paraná. 399 municípios do estado serão contemplados com este grande governo, com este grande projeto de habitação. Deixo registrado aqui os meus parabéns ao governador Beto Richa, que abraçou essa causa, da importância da habitação na vida de cada cidadão e de cada cidadã, ao presidente da Coapar, ao senhor Munir, que está colocando esses projetos em prática. Estivemos em Juranda, na inauguração de casas, que tiveram alguns problemas devido a atraso, paralisações, mas ele com muito dinamismo, juntamente com a sua equipe e com a autorização do governador Beto Richa, estivemos hoje lá inaugurando casas, onde mais de 76 famílias estão sendo contempladas. Então, eles não estão vendo apenas o que se fazer daqui adiante, mas estão também terminando projetos que a população sonhava com a conclusão daquelas casas e que hoje estavam lá, recebendo as suas chaves. Deputada, olha, o projeto é para mil casas, vai demorar muito para ser entregue, vai ser entregue em etapas? Como vai funcionar isso, a entrega dessas casas daí? Eles vão iniciar agora a assinatura de convênios, vão passar para a questão de licitação, e eu tenho a certeza que o governo do estado, através da Coapara, eles farão o mais breve possível. Eles falam que é uma primeira etapa e como eles terão aí, são 25 mil casas em uma primeira etapa e eles querem estar trabalhando até o término do governo, em quatro anos, 100 mil unidades entregues, então eu entendo que haverá, sim, bastante dinamismo. Então, não vejo essas obras com paralisações, com embargos, como ocorreu anteriormente. Eu vejo essas obras saindo, assim, de forma bastante dinâmica, porque é dessa forma que a equipe está se adequando e se disponibilizando para fazer o mais rápido possível para a população. Como é que a família faz para conseguir? Tem que fazer uma inscrição, vem através da assistência social? De que forma vai ser feita as inscrições para poder adquirir essas casas? É muito importante estar entrando em contato com a assistência social do município, porque a Secretaria de Ação Social, nos determinados municípios, é a porta de entrada para todo cidadão, nesse sentido, de fazer o cadastramento, aí tem a parceria com a Caixa Econômica Federal, junto com o Governo Federal, mas para as pessoas estarem se cadastrando, é muito importante, a primeiro momento, entre em contato com os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social que os municípios têm, e lá, com certeza, eles terão todas as informações necessárias para fazer essa inscrição e poderem ter a sua casa própria. Valeu, deputado. Obrigada pela participação na nossa programação do Objetivo. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade da imprensa estar aqui fazendo a divulgação de um momento tão importante quanto esse, que é só o início, que eu tenho a certeza que muitos frutos ainda a população da CONCAM e do Estado do Paraná estará acolhendo neste grande projeto Morar Bem em Paraná. Obrigado.